também por uma baita de uma entrevista, conversar com uma pessoa realmente que tem feito um trabalho incansável e admirável para dizer só o mínimo. Vocês vão entender agora. Pelo seguinte, as denúncias de violência contra mulheres brasileiras morando no exterior em busca de oportunidades de um futuro melhor estão crescendo com uma infeliz rapidez também e casos vão se avolumando que nos chocam aqui. Nos últimos meses a gente já trouxe diversos e mostra a dimensão que isso está chegando. Claro que muitas delas chegam em situações de extrema vulnerabilidade, e até se torna um terreno fértil ali para se apaixonarem pela pessoa errada, acreditar em meias-verdades, não terem ali uma compreensão correta da cultura local. E a pessoa que está realmente na linha de frente ajudando essas mulheres, nossas compatriotas, é a minha querida Daniele Bodione. Ela que é professora, ativista há mais de 10 anos, está aí na vanguarda do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ela, inclusive, já salvou a vida de milhares de vítimas de golpistas e também de seus próprios maridos que elas acabam conhecendo nessas terras estrangeiras e distantes. Tudo bem, minha querida Dani? Muito obrigado pela sua presença aqui no Morning Show. Dana, essa colher de chá, essa sua presença aqui engrandecendo o programa. Bom, você não consegue nos dizer por que esse número de violência ou tráfico de mulheres só faz aumentar em uma escala tão preocupante como essa? Bom dia, Andréia, bom dia. Boa tarde para mim aqui da Turquia, para o pessoal do painel também, pessoal de casa, muito obrigada pelo convite. Olha, Andréia, eu diria que principalmente por três fatores, pela facilidade de execução do crime através das redes sociais, não só desse crime, mas outros. Esse pessoal usa as redes sociais massivamente porque tem um ótimo custo-benefício, né? Ele paga a internet e consegue um ser humano para, principalmente, tirar proveito depois, após a compra daquele mesmo ser humano. Um outro ponto também que eu noto bastante das pessoas que entram em contato comigo é a vulnerabilidade econômica, principalmente, social e também emocional das pessoas. Para falar a verdade, nem todas as vítimas são pobres ou na linha da pobreza, como as pessoas tendem a acreditar, se as pessoas muito pobres são traficadas, não. Eu tenho feito... O último resgate que eu fiz foi de uma classe média, né? Eu já tirei de cativeiro classe média alta, juntamente com o agente da ONU. Ou seja, não é porque é uma pessoa pobre que ela vai ser traficada. Geralmente, elas estão em um episódio não muito bom da vida psicológico, né? Que seja psiquiátrico ou emocional. E terceiro, um mercado interessado, né? Por exemplo, no caso de tráfico sexual, existe um número muito grande de pessoas consumidoras desse mercado. E a demanda, então, é grande. Não, a gente só pode imaginar a extensão disso tudo e é importante a tua presença aqui exatamente para dimensionar isso. Mas aqui, antes da gente trazer para toda a bancada que quer muito fazer perguntas para a gente entender a extensão da gravidade dessa crise por completo, essa crise humanitária, vamos dar nome aos bois aqui. Afinal de contas, Daniela, a questão da exploração sexual hoje é pior na Turquia, onde você está falando com a gente, ou aqui no Brasil? Os países têm funções diferentes para o tráfico. Geralmente, o Brasil não é um local final do tráfico, não é destino final. Ele tem uma saída muito grande de mulheres para o exterior, principalmente para a Europa. Então, existe uma evacuação de brasileiras para o exterior, eles cooptam essas meninas, que sejam de classe pobre, média, média alta, inclusive, para, aí no caso, Europa, os grandes cativeiros estão nos Estados Unidos, que são os destinos finais, não é? Estados Unidos, Europa, Oriente Médio Rico, que é o Oriente Médio do Petróleo, ali os países do Golfo. A Turquia também é destino final. Na Turquia é o destino final. As mulheres turcas são, basicamente, não são traficadas. Eu acho que tem muito a ver com a cultura delas também. Elas não têm muito acesso a certas atividades, né? Então, elas estão mais protegidas dessa maneira. Então, é isso. Eu diria que o Brasil tira mulheres brasileiras para levá-las para outros lugares. É, pelo que você acabou de dizer, acho que está claro que essa maldade não conhece fronteiras, mas é importante identificar onde são os principais pontos de consumo e interesse para que essa prática seja perpetrada e seguir adiante, né? O delegado Palumbo também quer fazer uma pergunta para você, Dani. Vamos que vamos. Bom dia, Daniela. Obrigado por participar do programa. Eu queria perguntar para a senhora qual foi o caso mais impactante que a senhora se deparou. Ai, delegado. Nessa altura, eu não sei mais. Bom, eu trabalho na prevenção, né? Não era o meu interesse ir para a internet e falar de tráfico de pessoas, mas eu comecei a... Assim que eu tive várias pessoas entrando em contato comigo com o mesmo padrão, autoridades entraram em contato comigo e falaram a senhora conhece tráfico de pessoas? Eu falei, meu Deus. Não. Eu achei que era uma senhora trancada dentro de casa, não é? É somente. Então, muitos cárceres matrimoniais. Eu já fiz muitos cárceres matrimoniais com agentes da ONU, como eu falo, que eu tenho os meus parceiros, né? Eu já fiz sozinha, que foi no caso da Rose. Eu acho que foi o caso mais emblemático. Quando eu dou entrevistas, eles querem muito saber do caso da Rose. Uma gaúcha de 25 anos. ela trouxe um filho, o menor brasileiro, filho de um brasileiro, para a Turquia. Ela conheceu esse indivíduo no... Sei lá, no site... Eu acho que foi no Instagram, não sei. E ele falou que gostou muito dela, gostou muito da foto e queria... E ela o convidou para casar. Eu vou te dar de tudo, vou te dar uma vida. Uma vida de princesa, aquilo que você nunca pode ter aí no Brasil. Tudo bem. A Rose, muito triste no Brasil, achou que não tinha mais nada para ela lá no Rio Grande do Sul, não sei por que circunstâncias, resolveu comprar a ideia de um amor em uma cabana com esse cara. Ele refugiado iraquiano na Turquia. Nossa, né? Já está assim. Tem as red flags, né? Bandeiras vermelhas. Elas ignoram as vezes, infelizmente. Vem Rose com esse menor para cá. Chegando aqui, ela vai para Esquixerir, que é mais ou menos 200 quilômetros de Ancara, capital onde eu vivo, uma cidade menor. E começa uma vida de casada, não casaram no civil, com esse senhor. Até que ele começa a insistir para ela engravidar. Então, o que aconteceu? Ele queria dar o golpe do visto. Ele queria um visto para o Brasil, porque o cidadão é refugiado iraquiano na Turquia, não é? Ele não... Pelo que eu entendi, depois que nós apuramos o caso, ele não ia conseguir a residência na Turquia. Ele, então, estava querendo ter a residência para o Brasil. Ele achou uma menos avisada, coitada da Rose, que deu a gravidez para ele. Ela engravidou. Então, o que ela fez? Entrou em contato com a embaixada. Até então, estava tudo bem. Entrou em contato com a embaixada, assim que teve o anúncio da gravidez, mas a embaixada do Brasil, aqui em Ancara, na capital, disse, não, senhora, não tem visto, querendo um visto para o senhor. Eu quero um visto para o meu namorado, eu estou grávida dele, eu moro aqui na Turquia. Não, não tem visto por gravidez, não. Não é assim que funciona, não, senhora. Aí, ele já ficou chateado, porque o golpe dele não estava dando certo. Peraí, mas eu trouxe essa mulher para cá. Paguei a passagem dela. Não, está maluco. Aí, ele começou a deixá-la sem comida. Aí, ela já entrou em cárcere privado, ele trancava as portas, porque ele acreditava que a Rose não estava trabalhando e empinhando suficientemente para entrar em contato, para conseguir o visto para ele. Aí, mais uma vez, ela entra em contato com a embaixada. Por favor, gente, eu estou precisando resolver minha situação aqui, porque ela já estava sendo muito pressionada pelo parceiro. Aí, a embaixada falou, minha senhora, faça o seguinte, então. Isso tudo houve comunicação com o cônsul. Faça o seguinte, eu preciso dos documentos dele, da senhora, então, casamos vocês. Então, através do casamento, a gente pode pensar num visto, ele tem que viver no Brasil no mínimo cinco anos. Não, não é assim, mas eu preciso de um documento de casamento. Não é assim. Aí, ela fala com ele. Aí, foi quando... Aí, acabou para ela. Na hora que ela fala para ele que eles iam precisar se casar, oficialmente, o camarada tinha que ir até a embaixada, aí, ele realmente mostrou a que veio. Ele falou, eu não vou casar com ninguém, eu não posso casar com ninguém. Ele provavelmente era casado no Iraque e começou a deixá-la sem comida. Ela, um dia, com muita dor na barriga, ela estava grávida, como eu falei. Ele falou, coloca uns panos quentes, que vai fazer às vezes, não precisa de hospital, ele já não queria mostrar à moça, ele nunca queria... Ela falou que ela não conhece a praça da cidade para onde ela foi. Era encarceramento total. Terminou que ela entrou em contato comigo e, ah, ele foi embora. Aí, como ele viu que realmente não ia conseguir o que ele queria, que era o visto para o Brasil, ele fechou a porta atrás dele e foi embora de volta para o Iraque. Ela acordou um dia quando não tinha roupa nenhuma e ela entrou em contato comigo, falando, eu assisto seus vídeos, eu acho que eu fui traficada. Eu falei, onde você está? Eu estou numa cidade chamada Esquicheir, mas eu não sei onde eu estou. Eu falei, minha filha, acha uma conta de luz aí para a gente, para eu saber pelo menos o seu endereço? Dani, eu não sei. Ela achou. E eu entrei em contato com a embaixada na época que estava de recesso, era dia 1º de janeiro de 2019 e eles, infelizmente, não teve uma devolutiva da embaixada e eu fiquei com essa situação na mão e eu estava sozinha na época. Falei, o que eu faço? Eu estou com uma mulher trancada, sete dias, já não tem água e comida mais, grávida com o menor, um brasileiro de cinco anos. Eu falei da gravidade para a embaixada, infelizmente, eles não puderam atender na época por causa da demanda, e eles não puderam assessorar naquela época. Eu falei, eu vou ter que fazer uma decisão. Eu não sei vocês, mas eu não ia deixar essa moça perecer lá, morrer dentro daquele apartamento. Aí, eu já tinha certos contatos aqui na Turquia, eu entrei em contato com o comandante Mursel, que é uma pessoa que já me ajudou a fazer um outro resgate. Falei, comandante, eu estou com brasileira presa lá em Esquicheir. Ele está assim, você está brincando. Falei, então, me manda documento dela. Eu falei, menina, começa a me mandar, você tem internet aí, banco de dados? Ela não, porque ele tirou meu chip, ele saiu e deixou o wi-fi ligado, que eu achei interessantíssimo, mesmo, parece que um golpe de misericórdia dele, ele deixou o wi-fi ligado. Vai me passando o documento que a gente vai tentar ver o que faço com você aí. nevando, nevando, muito frio, ela falou que a realifação já estava cortada, ou seja, ela estava nas últimas. A polícia entra, que eu achei muito legal da polícia, daqui de Âncara, o bolo foi daqui de Âncara para Esquicheir, 200 quilômetros, em menos de 10 minutos, eles entraram na casa, não quiseram arrombar para não assustar a criancinha, porque tinha uma criança de 5 anos, eles pediram um chaveiro para entrar à polícia, e entraram e retiraram a moça, eles falaram que ela estava completamente emaseada, o menino passando muito mal, ela estava com uma tosse, ela estava já com pneumonia, grávida, foi uma situação. Daí encaminhamos a Rose para as autoridades, mas eu tive que tirar ela de lá à força, mais ou menos foi isso. Que isso, Daniela. Todo mundo aqui estava fixado, ouvindo o teu relato como se fosse um filme, mas a verdade é que são histórias reais, pessoas de carne e osso, e a gente não pode subestimar a crueldade das pessoas, esses planos mirabolantes que acabam levando essas mulheres indefesas para essas situações de crueldade extrema, para dizer o mínimo. A gente fica até pensando, você que transmite tanta credibilidade junto aos seus seguidores, você que se dispôs a botar a sua cara e atuar principalmente na área da prevenção em situações tão espinhosas como essa, a gente fica pensando também do teu lado, como você faz para lidar com esse inferno diariamente, e ainda assim manter a sua sanidade mental e o seu foco nesse propósito maior tão valioso. Fica essa pergunta aqui também, essa reflexão, fica à vontade, mas eu vou trazer também o nosso Felipe Monteiro para te fazer a pergunta. Dani, fiquei aqui assustado com o seu relato, parabéns aí pelo seu trabalho, e na mesma linha que o Marinho colocou aqui, eu queria entender como é que surgiu a sua vontade e o seu despertar para criar essa rede de proteção às mulheres, e evitar o tráfico de mulheres em geral. Por que você está na Turquia? O que fez você se movimentar para essa vocação tão bonita de proteger as mulheres que são vítimas de tráfico e outras coisas? Foi um processo meio orgânico. Eu vou só responder, o André, essa sanidade mental, entre aspas, né, André? Danieli... O último resgate, por exemplo, que eu realmente... Dani, se você me permite, me perdoa que é um contexto ainda mais dramático com a nossa... Dani Bodione, que segue aqui com a gente, claro. Dani, me perdoa aqui a interrupção, mas voltando à sua experiência a nível pessoal, lidando com essa crueldade dia após dia, como é que você faz para se manter firme e forte, com foco olhando adiante? André, é complicado. Da última vez que... No meu último resgate, por exemplo, eu... Ah, eu não vou ficar aqui de vaidades, eu caí de cama mesmo. Foi muito difícil, eu fiz com a doutora Aline Pedra, da ONU. Foi de âmbito pessoal, meu e dela, não entramos com as nossas instituições, eu sou embaixadora pela Unicef também, não fazemos assim, é um âmbito, uma coisa de caráter pessoal nossa, e foi difícil, foi muito difícil, eu passei mal, mas aí a gente enxugou lágrimas e volta a trabalhar, porque tem muita gente precisando da gente. eu posso responder já o Felipe? Deve, por favor, fica à vontade. Ele me perguntou como isso aconteceu, foi de uma maneira orgânica mesmo, eu não pensava em vir para a internet, mas eu dei uma entrevista na época para uma blogueira local aqui da Turquia, ela morava aqui, e aquilo meio que explodiu na nossa comunidade aqui, que é bem pequena, eu falei, ah, de repente eu vou falar sobre, eu estava falando sobre AIA, Comissão de AIA de 1980, e eu professora, e eu consegui ter a guarda da criança, eu sou separada, eu me casei novamente, mas na época eu tinha acabado de conseguir a guarda do meu filho, e as pessoas, principalmente na Europa, as pessoas, as brasileiras na Europa ficaram, tipo, assoberbadas, como você conseguiu a guarda e eu não, porque infelizmente aí já é um outro animal, um outro assunto, e eu comecei a dar dicas, eu falei, gente, é assim, os órgãos para você consultar são esses, sua conduta será essa, o que eles querem, assim, então foi uma coisa mais familiar, direito de família, digamos assim, eu não sou advogada, eu sou formada em letras e psicologia, portanto, o que que acontece, a partir daí, eu comecei a receber essas mensagens que eu falei no início do programa, Dani, ele me prende em casa, eu não, a chave, tem grade nas janelas, eu não posso fazer o mercado sozinha, você me ajuda, o que que está acontecendo comigo? É tráfico, isso é tráfico de pessoas, né? Foi então, foi o número de uma quantidade, assim, fenomenal de mulheres trancadas em cárceres matrimoniais, matrimoniais aqui na Turquia, na Europa também, aí o tráfico sexual entrou também, ah, Dani, eu faço programa por câmera, eu sou camgirl, não faço presencial, eu fui convidada para fazer aparições de luxo VIP em Dubai, está lá traficada, depois eu ouvia que a menina estava sendo traficada, eu falei, não, eu tenho que parar, impedir esses embarques, eu tenho que ir para a internet e falar, você não vai embarcar, porque olha aqui o que vai acontecer, vai chegar no aeroporto, eles vão ter, a senhora vai entrar no salto 15 toda linda de mega, não é? Até inclusive Misses, Miss Sorocaba, Miss Minas Gerais, que seja, mulheres bonitas que saem com a proposta de somente aparição VIP, principalmente aí Dubai, em alguns lugares da Europa, nos países que tem dinheiro, países da Europa, o que que acontece? Elas chegam, elas entram sozinhas, elas são aliciadas com propagandas falsas e enganosas a respeito de um trabalho de aparição VIP, aquela coisa bem trabalhada no luxo e você vai ganhar mil euros a hora e ela vai acreditando nisso, ela acredita porque ela é tão bonita que ela vale mil euros na cabeça da senhora, obviamente, ela quer sair. Chega lá, tudo bem, tudo bem, né Adriana, por exemplo, ah que linda, dá uma voltinha pra gente, isso já é no aeroporto, dá uma voltinha pra gente aí, tá linda, linda, linda. Então vamos lá, é o seguinte, passa o passaporte pro tio aqui e acabou. Pois é. Passa o passaporte, por quê? Não, só de tirar uma xerox ali do passaporte, nada, tranquilo. Olha, vamos trocar os telefoninhos? Aí troca os telefones, o que tem um chip brasileiro, é retido, dá esse novo telefone com a cartela de clientes, assim, aqui ó, a senhora começa hoje à noite, amanhã de... Não, vamos começar hoje, né? É o primeiro cliente em prostituição dela, às vezes essa menina trabalhava numa padaria, ela era uma menina bonita somente, mas que trabalhava na padaria do bairro dela, mas ela é muito bonita, né? E ela se vê aí em situação de tráfico em Dubai, por exemplo, em Dubai. Pelo todo o seu depoimento aqui, Dani, a gente fica estarrecido aí vendo a dimensão que essa teia, essa rede chegou de tanto abuso, exploração, e o trabalho incansável que você vem fazendo é espetacular e merece toda a nossa admiração e, claro, divulgação aqui para que as autoridades competentes também se compenetrem e que esse problema é imenso e que medidas duras possam ser tomadas o quanto antes com o seu exemplo, sem dúvida alguma, norteando as autoridades. Obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço, muito obrigada a todos. Siga o Andane Bodione que vale a pena. Obrigado.